Olá a todos, bem-vindos ao tutorial da Masmorra do Tesouro. O seu primeiro passo vai ser visitar o Lucas. Lucas trocará informações piratas por Bonanza Chips. Para obter Bonanza Chips, você precisará deste item em específico. Como verificar quantos você tem? Então vamos no inventário e nas suas moedas pode ver a Intel Ghost Unit. E como conseguir este item? Basicamente Defenders. Sempre que você vir Defenders abaixo ou acima de 5 do seu nível, você pode esmagá-los e obter aquelas Intel Ghost Units. Você vai poder encontrá-los em diferentes mapas à medida que sobe o nível. Haverá vários Defensores diferentes. Já tenho um Chip, então vamos dar uma olhada. Depois de usar o seu Chip Bonanza, como qualquer Chip, vai dar uma missão. Neste caso será um marcador azul que irá para ir até a marca Space Time Rift. Depois de seguir o marcador, vamos encontrar este portão onde pode-se teletransportar. Vamos segurar F para interagir. O que há de diferente nesta mesmorra é que as recompensas que você receberá são CHR, dependendo de quantos você matar. Você vai poder aumentar a sua recompensa no final. Assim que a sua barra estiver concluída, você pode pular para a próxima classificação. Neste caso vamos passar de Rank D para Rank C. Podemos ver então a classificação C. Depois não poderemos subir mais nenhuma classificação. Vamos poder simplesmente sair. Isso nos trará então a nossa recompensa. E aqui podemos ver as recompensas que vamos obter. É bastante substancial se conseguir a classificação mítica de S. E claro, isso é apenas para mesmorras de nível 20. Existem outras mesmorras. Vamos dar uma olhada aqui. Você pode ver-nos lutar contra o chefe da mesmorra de nível 40. É difícil. Certifique-se que está preparado. A sua melhor chance de derrotar o chefe é escapar o cone gigante da morte. Se você conseguir evitá-lo, a maior parte dos danos será evitada. Boa sorte. E aqui você pode nos ver derrotando os mobs de mesmorras de nível 50. São muito mais difíceis e desafiadores. Mas no final sua recompensa será muito, muito maior. Então prepare-se a sua nave. Tenha a sua melhor tripulação. Equipe o seu melhor equipamento. E prepare-se para um desafio. Ganhe todas as recompensas da mesmorra do tesouro. Amém.